O que é que eu vou fazer isso? Tu pensas que eu vou te dar para os topos? O que é que eu vou fazer isso? O que eu vou fazer isso? Se inscreva no canal A noite era calma, a chuva era intensa Uma portavana macia, não sei a oferta Sou eu e ela naquele vasote Amor, prazer e eu mostrava o meu forte Com muita calma, com muito amor Ela é na minha alma e eu gritando Por favor, nunca me deixes Preciso de ti O amor é uma loucura e tu precisa de mim Em qualquer altura, em qualquer lugar Sinto a tua presença até no meu olhar There are some music It's a reggae music O amor é uma loucura e tu precisa de mim Ei, bom dia Aproveita a energia Oh, oh, oh Sou Na raia Oh, oh, oh Não deixes que a vibe caia Oh, oh, oh Viva a vida Tens mil razões A energia é positiva Senta as boas vibrações Vive Porque a vida tem cor Será que as coisas belas são elas o amor? Vive Porque a vida tem cor Será que as coisas belas são elas o amor? Tanta coisa boa passa à tua frente As energias vivem brilham com o imanecimento Olha a tua volta tem sua vida colorida A energia é positiva A felicidade é saída Vive Que as coisas belas são elas o amor Viva Porque a vida tem cor Será que as coisas belas são elas o amor? Viva Que as coisas belas são elas o amor Vive Que as tubas têm cor Oh, tirote! Eu vou! Para, 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 aquela velinha, chifra, chame-te. Sim, sumo gajo...